Música 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 Olha o que é o meu site, né? Enter roundabout, then take first exit, enter roundabout, then take first exit Música Chihuahua, hein? Drive 800 metres, then enter roundabout Bom, aqui a gente continua na Rota 7, mas ela faz um desvio quando chega aqui na cidade de Chacabuco. Mas a gente continua nela, não existe não. Vou mostrar pra vocês o que é, as pistas são tão retas, planas, tem pouquíssima referência e realmente é meio sonolento. Então o que o pessoal faz aqui, tem essa faixa, faz bastante barulho, você sente no volante, dá pra acordar assim. Se for para o forçamento tem um, vai acordar na marra, que aqui dá um solavão. A gente continua passando por fora de Chacabuco, o forçamento ferro aqui, mas não tem cancela não. E aqui o trem funciona. . Música 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 Patrulha Rural Música 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 E Música 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 Ele lembra realmente um pouco as estradas do Brasil. Acabamos de deixar o Ninho. Lembrar do que veio. Tem que gastar uns pesos. Vocês conseguem ver na traseira desse caminhão tem um 80 ali. Todo veículo comercial tem um adesivo. Sendo qual a velocidade máxima que ele se empurra. E eles respeitam. Você vê um caminhão 80, ele não vai passar de 80. Então você tem que ultrapassar. Senão você vai ficar atrás dele atrasando a sua viagem. Se você vem com um veículo comercial. É obrigatório essa diferença. Mas eu não sei como é que faz. Não sei. Vim de carro. Mas a gente sabe que é obrigatório. E tem diferenças. Caminhonete é 110. Esses caminhões 80. Enfim mudam. E é muito plano. E o caminho poderia andar muito mais rápido. Mas eles não ultrapassam. A gente já é bem severa a lei aqui. Por toda a estrada você sempre vê muita água. Está chovendo por aqui. E fica empossado. E fica empossado. É meio tênue. Meio... Meio alagado. E... E é referência que não pode pescar. Enfim. Continuar o trajeto aqui. Aqui na ponte. Dá para ver, né? Para nem pensar em parar. Porque não tem nada. Não tem nem rico. Música Música Legenda por Sônia Ruberti